Meu nome é Ana Paula Lobo, eu sou do portal Convergência Digital. A minha pergunta vai para o Silvestre. Silvestre, já havia uma promessa de se definir uma política nacional de Smart Grid no final do ano passado. Por que está atrasando e como é que você vê a questão do Smart Grid com oferta de banda larga? Quer dizer, a gente está com o PNBL em discussão e a gente queria que você discutisse um pouco como é que você vê essa questão, já que houve um acordo entre Eletrobras e Telebrás para o uso da rede elétrica para o PNBL. Bem, com relação à política, talvez o Ministério fosse até mais adequado para comentar sobre isso, o Marcos teve que se retirar. Mas como nós da ANEL participamos do grupo, então eu fico à vontade para falar sobre isso também porque o trabalho, a portaria foi criada e no final do ano foi feito o relatório desse trabalho que a ANEL participou, a Anatel também participou, o Inmetro também teve apresentações lá. Enfim, todos participaram, a Eletrobras também faz parte. Todos nós aqui participamos. E o relatório está pronto, como disse o Marcos, ele vai ser disponibilizado para o público em geral, ele ainda vai ser levado ao CNPE, o Conselho Nacional de Política Energética, porque a proposta é que, em continuação a esse trabalho que já foi feito, que esse trabalho foi feito mais um diagnóstico e mais do que, qual o encaminhamento que seria necessário para se implantar uma política de smart grid no Brasil. Então, agora seria uma segunda etapa já envolvendo, aí sim, além do Ministério de Minas e Energia, também o Ministério de Telecomunicações, o MDIC, o MCT, enfim, outros ministérios que têm correlação com o assunto. Então, na realidade, não é que ele não foi concluído. Ele foi concluído em uma primeira etapa e agora vai se avançar para uma segunda etapa. Um pouco parecido com o que a gente fez com a questão da medição inteligente. A gente primeiro está definindo o modelo do medidor e agora vamos definir como vamos implementar isso no nosso parque de medição. Então, essa é uma questão. A questão da banda larga, que é a segunda pergunta, talvez até o Jatobá tenha mais, e o próprio Maximiliano tenha mais condições de falar sobre o tema, mas lógico que é um grande, o grande suporte pode ser, sim, a rede banda larga. Não tenho dúvida que a oferta de recursos de telecomunicações vai crescer muito. Num país das dimensões do Brasil, é impensável se imaginar que você vai fazer duas redes redundantes e paralelas. Aí seria um absurdo cobrar da sociedade esse preço. Então, nós achamos que a convergência é uma coisa que virá naturalmente. Agora, certamente os modelos de negócio, os arranjos regulatórios, eles terão que ser diferentes daqueles que existem hoje. Na situação, na estrutura regulatória que nós temos, legal e regulatória que nós temos hoje, é muito difícil esse tipo de convergência. No que se refere à possibilidade de utilizar um sistema por rádio frequência, sem fio, banda larga, para implementação de um smart grid, isso já está incorporado. Aquela resolução que eu mencionei, a resolução 555, estabeleceu um grupo de rádio frequências, em frequência, em faixa de frequência melhor do que do WiMAX tradicional. O WiMAX tradicional opera no 3,5 e no 2,5 GHz. A utilização de WiMAX nessas faixas de frequência requer um número grande de estações de rádio bases, enquanto que a faixa que foi selecionada, a partir de uma pesquisa que foi realizada, custeada com recursos do Funtel, indicou a faixa de 200 MHz como mais interessantes, em função de reduzir o custo de implementação desse smart grid, banda larga, é a faixa de 225 a 270, e já está regulamentado. Então, do ponto de vista da Anatel, aquilo que veio para a Anatel, a bola que veio para a Anatel, a gente já devolveu para os operadores. Eu queria deixar claro isso. A gente não tem demanda atual do setor de distribuição de energia, em relação à rádio frequência e certificação. É óbvio, entretanto, que existe oportunidade, sim, de parceria entre esse projeto do smart grid e também do projeto nacional de banda larga. São dois projetos que se complementam. Um ajuda a trazer aquilo que o Jatobá falou. Qual é o valor para a sociedade? O projeto do smart grid traz valor para a sociedade, tanto no setor de distribuição de energia elétrica, quanto para o setor de telecomunicações. O PNBL traz tanto benefícios para o setor de telecomunicações, como também para o setor de distribuição de energia elétrica. Então, existe essa possibilidade, sim, de complementariedade. E isso, óbvio, vai ser esclarecido quando? Quando a gente tiver a política nacional de implantação do smart grid. É nesse momento que vai haver a oportunidade real de fazer essa integração, na minha opinião. Óbvio, entretanto, que as áreas técnicas não estão isoladas. Nós temos reunido com o Ministério da Minha Energia, com o ANEL, nesse grupo de trabalho. Temos participado de delegações no exterior em conjunto para tratar dessa questão. Então, é um time integrado. Mas, obviamente, que a oportunidade existe no PNBL e existe também no Smart Grid. Muito obrigado.